Boa tarde São Paulo, em nome do movimento Jesus Cura a Homofobia, pedi perdão à comunidade LGBT por todas as mazelas que a Igreja Evangelica fez com vocês durante todos esses anos. Eu quero dizer, para deixar bem claro aqui, que Malafaia, Feliciano e tantos outros não representam todos os evangélicos do Brasil. Os evangélicos amam sim, a gente está aqui para falar que toda forma de amor é abençoada por Deus. Vocês podem se divertir em se amar, porque Deus está com vocês. A bancada evangélica é uma vergonha para o Evangelho e para todas as igrejas. Então, força para todos vocês, por um estado totalmente laico, sempre. Muito obrigado. Obrigado.